Olá pessoal, hoje à noite teremos o tão esperado sorteio da Libertadores da América 2024, uma competição que é a cara do Grêmio, o Grêmio Tricolor Copero, com 21 participações na competição e três títulos conquistados. Às 20h teremos o sorteio, vai passar na TV fechada, o sorteio da Libertadores, onde o Tricolor tem grande expectativa na formação do seu grupo. Vejam bem, dados gerais, o Grêmio tem 207 jogos pela competição, são 108 vitórias, 43 empates e 56 derrotas, 59,10% de aproveitamento, é um bom aproveitamento do Grêmio e ele sobe muito quando o Tricolor joga dentro de casa. Vejam bem, o Grêmio está no pote 1, o Grêmio que tem no pote 1 o Fluminense atual campeão, mais o Palmeiras, River Plate, Flamengo, Penharol, São Paulo e LDU. Todos esses estão no pote 1, lembrando que são quatro potes com oito equipes cada, e aí vem o sorteio, brasileiros, o Grêmio pode pegar apenas o Botafogo se isso acontecer. No pote 2, pessoal, nós temos aí, começam os possíveis candidatos que podem entrar na chave do Grêmio, excluindo os brasileiros. Atlético Mineiro, Independiente Del Valle, o Libertado Paraguai, Serro Portenho, Estudiantes da Argentina, um time extremamente forte que sempre complicou o Grêmio historicamente na competição, Barcelona de Guayaquil, Bolívar, também adversário histórico do Grêmio em 83, e Júnior de Barranquilha. Esses são os possíveis adversários no pote 2. Pote 3, São Lourenço da Argentina, um time difícil também, e copeiro, De Strongets da Bolívia, Universitário do Peru, Deportivo Tátira da Venezuela, Rosário Central da Argentina, também não seria conveniente o Grêmio pegá-lo agora na primeira fase, Aliança Lima do Peru, Milionários da Colômbia e Tageres da Argentina. E no pote 4, o último adversário que entra no sorteio, Caracas da Venezuela, Liverpool do Uruguai, O Achipato do Chile, Cobressal também do Chile, Botafogo, e aí pode entrar sim como adversário do Grêmio caindo no sorteio, Palestino e Colo-Colo, ambos do Chile e Nacional do Uruguai. Estas são as colocações nos potes que teremos sorteio de logo mais às 20 horas, E aqui, como dados gerais, também o atleta que mais jogos vestiu a camisa do Grêmio foi Roger Machado, Jardel, artilheiro, com 15 gols e técnico disparado. Muito longe do segundo colocado, Renato Portaluppi, com 59 jogos, comandando o tricolor. Bom sorteio a todos e que o Grêmio tenha sorte para que possa executar de forma adequada um planejamento para que vise com que o torcedor possa ficar contente esse ano, que o Grêmio tenha um ótimo desempenho na Libertadores da América e que certamente agora vai ter reforços no meio do ano. E a gente está vendo aí, pessoal, o ano começou com muitas críticas em relação às contratações do Grêmio, que o Grêmio estava devagar, o Grêmio vem montando um time sólido, o Grêmio vem montando um time que passa, sim, a ser competitivo, porque vimos nessa rodada do final de semana aqui em Porto Alegre, onde o Grêmio pegou o Caxias, lá em Caxias do Sul, fez um score razoável para trazer o jogo de volta em tranquilidade, e o Internacional, que gastou mundos e fundos para montar um time milionário, está tendo dificuldades contra o Juventude, pelo menos no primeiro jogo, não passou por cima do Juventude tendo um jogo de volta. agora com muita atenção, na próxima segunda-feira no Meira Rio. Portanto, o time se faz dentro de campo e não é com escalações mirabolantes, com dinheiro no caixa, que se faz um time vencedor. Depende muito de liga, depende muito de trabalho, e o Grêmio, sim, acredito, e venho dizendo isso há bastante tempo, vai fazer um time competitivo para a temporada de 2024. Eu acredito, acredito no título gaúcho, acredito num bom ano do Tricolor neste ano. Um grande abraço, ótimo sorteio ao Grêmio, e até o próximo vídeo.